Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Nadal sai do top 10 depois de quase 18 anos Rafael Nadal, saiu do top 10 do ranking da Associação de Tênis Profissionais nesta segunda-feira depois de perder 600 pontos na tabela por quase 18 anos no ano passado, e cair 4 posições para o 13º lugar. A última vez de Rafa fora do top 10, foi em abril em 18 de fevereiro de 2005, há 17 anos, 10 meses e 24 dias, ficou entre os 10 primeiros por 912 semanas consecutivas, um recorde no tênis, em 25 de abril de 2005, quando saltou para o 7º lugar. Amém. 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 Obrigado.